A gente já começa falando justamente sobre isso, o que aconteceu nas últimas 24 horas com o cantor Gustavo Lima, que ontem abriu uma live, ontem à tarde, né, uma coisa assim bem séria, chamou o advogado pra live, né, uma live ali, começou sozinho, depois foi compartilhada e falou sobre a investigação, resolveu esclarecer, segundo ele, o que importa é esclarecer para os fãs que estão esperando ele prestar contos aí, ele resolveu esclarecer. O que é que o Gustavo Lima trouxe de novidade pra gente, Marisa, conta. Ele trouxe muita coisa pra gente, viu, Maia, mas trouxe detalhes também que na verdade confirmam que ele, inclusive, na primeira vez que foi expedido o mandato de prisão para o Gustavo Lima pela polícia ali do Pernambuco, ele confirma pra gente nessa live que de fato, Maia, ele acabou fugindo o Reginaldo, não, Valber, né, ele acabou fugindo, Valber. E claro que essa live também rendeu muito pano pra manga, viu, uma live, você já sabe que tem a participação de advogado, é porque o negócio é sério, tá, gente, já já a gente vai chamar detalhes da live do Gustavo Lima, você vai saber informações, novidades incríveis, bombásticas sobre o que tem acontecido no caso, mas antes de tudo, nós vamos contextualizar pra você o que de fato, até agora, a Polícia Civil sabe sobre o caso do Gustavo Lima. Até o presente momento, a Polícia Civil já afirma, né, que o Gustavo Lima seria dono de uma empresa de apostas ilegais, a Vaidbet, o qual o Gustavo recebia em torno de 5% do lucro da empresa. Claro, né, gente, a vinda de aeronaves também do Gustavo Lima, principalmente por parte da empresa dele, a Balada Eventos, que fez com que a polícia também ficasse ali de orelha em pé, foi um ponto muito crucial pra que as investigações se iniciassem sobre o Gustavo. Em especial, porque uma das aeronaves de posse da empresa do Gustavo foi vendida em torno de duas vezes no mesmo ano, tá, gente, pra dois donos de empresas de apostas e de jogos ilegais. Além disso, também, ele é apontado como um sócio oculto da empresa Vaidbet. Fora isso, vários outros pontos também foram veiculados na matéria que passou no domingo, no Fantástico. Além do fato do Gustavo, no dia, né, que foi expedido o mandado de prisão, ele estava curtindo lá, em torno do dia 23 de setembro, curtindo na Grécia, nessa época, foi bem próximo da época que ele viajou pra Grécia, no qual, segundo a Polícia Civil, ele teria ajudado a que dois investigados, que estão em ser investigados pela Operação Integration, de fato, fugissem. Bem, eu tentei fazer um resumo bem rápido, são muitos detalhes desse caso do Gustavo Lima, mas agora a gente vai ouvir o pronunciamento do próprio Gustavo. O que será que o próprio Gustavo tem a dizer de tudo isso que tá acontecendo? Vamos acompanhar? Rodolfo. Sabe que apareceu aí nas últimas semanas, nos últimos, se eu não me engano, foi a partir do dia 4 pra cá, né? Eu fui surpreendido aí, sabe, por tantas mentiras, por tantas suposições, por tantas fake news, sabe? Aí eu falei que, rapaz, não é possível que eu fiz alguma coisa de errado, não é possível. A gente tem os nossos amigos aqui, que é a nossa parte tributária, a nossa parte financeira. Eu for dizer várias vezes, gente, tem alguma coisa errada do Gustavo? Não tem, é 100%. Então, assim, por um lado eu tô muito tranquilo, de verdade, porque eu acredito na justiça do Brasil, acredito na justiça do Pernambuco e eu tenho certeza que isso vai acabar o mais rápido possível, o mais breve possível, né? Eu queria aqui frisar alguns pontos das coisas que foram mencionadas pelas reportagens, pela mídia, por tanta coisa que foi noticiada e eu queria bater realmente com vocês, ponto a ponto, o que estão falando dessa investigação, o que estão falando desse suposto envolvimento meu, coisa que eu não tenho conhecimento, jamais trocaria a minha paz, a minha honestidade por nenhum dinheiro desse mundo, vocês podem ter certeza disso, né? E eu queria bater com vocês, ponto a ponto, realmente, o que leva essa investigação, o que realmente leva essa suspeita, né? E nada mais, eu tô aqui, de verdade, de coração. E nesse contrato, acho que foi celebrado nos últimos meses, né? A negociação de 25% de uma possível venda da marca, ok? Eu não sou o dono da marca, eu não tenho a caneta, entendeu? Então, assim, a minha retribuição nisso tudo, Dudu Cláudio, quantos contratos a gente tem parecidos, né? Contratos com gravadora, contratos de publicidade, que só é o mesmo jeito, só que eu posso escolher a forma que eu quero ganhar. A forma que você vai ser remunerada, é isso, né? A forma que eu posso ser remunerada. Eu posso escolher, eu poderia ter escolhido um fixo, ok? Mas eu achei não interessante ter um fixo. Então, assim, eu prefiro ter 25% da participação de uma possível venda da empresa e usar a imagem do Gustavo para valorar essa marca, né? Mas os recibos, todos os recibos, né? E notas fiscais, comprova mais uma vez que eu não sou dono da Videbet. Não sou dono, gente. Eu fiz um contrato de publicidade onde uma possível venda eu teria 25%. Esse documento que você se refere aí, ele foi datado, ele está datado dia 1º de julho de 2024. Ele é um tema aditivo, certo? Obrigado, hein, Maia? Agora eu quero saber de você, Maia, o que você acha? Porque, assim, o presidente do Corinthians, que é o clube que a Videbet tem uma parceria, pelo menos tinha uma parceria fechada, afirma que o próprio Gustavo Lima ligou para ele e, em ligação, confirmou que, de fato, era, sim, um dos sócios da Videbet. Então, quer dizer que o Gustavo Lima está mentindo ou não para a gente, Maia? Pois é. Eu vi que o maior objetivo dele nessa live era justamente falar assim, ó, esse aí não é meu não, pega o filha teu, né? É culpa dos outros. Eu só tenho participação de 25%, eu sou garoto propaganda. Aí ele deixou claro que o que é esses 20%? É que caso venda, né, a empresa, ele fica aí com 25%, mas que é apenas um funcionário. Ele abriu essa live justamente só para focar nisso, que não é um dos donos da Videbet, que é apenas um funcionário, é apenas um garoto propaganda, o que não é bem isso que está sendo divulgado, o que não é bem isso que a polícia está investigando, a polícia realmente está investigando se ele é um dos sócios. E é como a Marisa falou, toda a diretoria do Corinthians que fez a reunião para fechar o contrato de patrocínio do clube, o Gustavo Lima foi apresentado como um dos donos e agora não é mais dono. Foi o que aconteceu, Pedro? Não nada. Pois é louco, viu, gente? Achei bem omisso. Inclusive, acho que ficou faltando nessa live ele explicar uma coisinha para a gente. Ok. Como é, gente, que cerca de 24 horas antes, ou até menos, de ser expedido o mandado de prisão dele, ele sai do Brasil, assim? Pois é, ele chegou até a falar e eu achei, assim, um pouco contraditório. O que será que pode ter avisado a ele? Ou será que ele tem um santo muito forte que foi lá, olha, se manda do Brasil que vai dar merda. O que será que aconteceu? Eu fico pensando aqui. Ele não falou quem disse isso, mas ele disse que foi para os Estados Unidos para proteger a mulher e os filhos, mas que não fugiu. Se isso não fugir, é o quê? O que será? Ele ia para os Estados Unidos para proteger a esposa e os filhos, mas que não fugiu, que acredita na justiça brasileira, acredita na justiça de Pernambuco, mas não fugiu. Como assim, amigo? Tu foi lá para os Estados Unidos e não fugiu? Como assim, Marisa, não fugiu? Como assim, né, gente? Não fugir? Que coisa. Eu acho, assim, que quando você sai de fininho, sem ninguém ver, para mim é fugir, né? Também acho, sim. Mas a gente quer saber de você, viu, Mayara? A gente acabou de lançar a nossa equipe aqui do Programa da Tarde lá no nosso Instagram, arroba Programa da Tarde MN, tá bom? A gente acabou de postar uma foto para você da sua opinião e a gente quer saber. Se puder até colocar aí, tá bom, Mariana, o nosso Instagram, coloca aí para a gente ver porque acabamos de lançar essa foto envolvendo aí o cantor Gustavo Lima e a gente quer saber de você aí de casa. Pois é, eu ia pegar uma foto mais babadeira, mas achei essa aí. E o Gustavo Lima está passando por esse momento tão difícil, ele mesmo que afirma que está passando por um assassinato, segundo ele próprio, um assassinato de carreira, da reputação dele. Outros internautas já falam também, refutando o próprio Gustavo Lima, que o que ele está passando é um caso de justiça, a justiça apenas está sendo feita. Mas e você aí de casa, o que você acha? Gustavo Lima está sendo perseguido? É uma perseguição ou realmente apenas a justiça está sendo feita? Comenta aí na nossa publicação lá no Instagram, no programa da tarde, MN. Fala lá de onde é a sua cidade, a gente vai exibir aqui o seu comentário, a gente quer saber. Manda sua opinião, a gente está aguardando você para ler aqui ao vivo, falar o que você disse, amor, para todo mundo, a gente quer saber. Porque está dividido, muita gente são os fãs do Gustavo Lima, acreditam na sua inocência, já outros realmente acreditam que ele tem culpa no cartório, se ele fugiu, é porque ele precisa esclarecer. A gente vai seguir acompanhando esse caso, assim como outro caso, porque tem o sertanejo Israel Novaes que causou polêmica nas redes sociais, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial, na volta a gente traz muito mais para vocês.